Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar sobre o outro assunto que é uma treta, é uma polêmica O passageiro vomitou no meu carro Cara, se acontecer isso na 99 Pop, infelizmente você está ferrado Até onde eu sei, se eu estiver errado, por favor me corrijam A 99 Pop não paga taxa de limpeza Nunca pagou, não conheço ninguém que recebeu, beleza? A gente teve um caso aí, umas semanas atrás Que o cara vomitou dentro do carro e o motor atropelou ele Ainda estão discutindo se o cara atropelou ele, se o cara se julgou na frente do carro Mas enfim, aconteceu um fato por causa do vômito Então, evitem 99 Pop aí na noite, na madrugada Principalmente quem sabe, sexta-feira, sábado à noite Vai pegar a galera saindo de festa, saindo de balada Vão estar tudo transformado, tudo bêbado E ser vomitado nunca é bom Já falei, eu carrego sacolinha dentro do carro E dou na mão do passageiro, se eu vejo que ele está mal Eu falo, bicho, coloca a cabeça aí dentro E vomita se for passar mal, senão você vai pagar a limpeza do meu carro Já está com terror na mente ali Ou fala que pede para o passageiro falar para parar e tal E é isso aí, cara, pesada De resto, a Uber paga a taxa de limpeza e a 99 Pop não paga Passageiro vomitando no teu carro Perdeu o dia, perdeu a noite Vai ter que ir lá, vai ter que procurar no Lavacar Vai ter que ir lá no Lavacar Vai ter que perder um dia, dois, às vezes Dependendo Se for numa madrugada, aí você só vai conseguir um lugar no outro dia de manhã É isso aí, beleza, pesada Então, carregue uma sacolinha dentro do carro E avise o passageiro E, cara, a 99 Pop tem que rever essa política de pagar a taxa de limpeza Beleza? Tudo de bom para vocês E, cara, a 99 Pop tem que rever essa política de limpeza